Paulo estava triste, desmotivado. Sua mulher Maria havia deixado de amá-lo. Paulo levantou-se da cama e vestiu-se naquela manhã de domingo. Saiu de casa sem rumo. Até aquele dia, Paulo nunca havia reparado como era penoso viver sem amor. Depois de andar durante horas, Paulo sentou-se à sombra de uma árvore frondosa no banco de uma praça, de cabeça baixa. Ao seu lado, sentou-se um homem que, pelo aspecto, pareceu-lhe um mendigo. Para casa, tomou banho, fez a barba com todo o cuidado. Paulo saiu sem dar explicações à sua mulher Maria, que já não o amava. Maria se mostrou levemente curiosa com sua nova atitude. Paulo voltou à noite, bem tarde. No dia seguinte, Paulo cumprimentou gentilmente Maria e foi trabalhar. Na volta, Paulo vestiu um short, calçou tênis e fez uma longa caminhada noturna. Paulo dormiu com excelente disposição. O dia seguinte foi igual, talvez melhor. Maria, que não o amava, e seus filhos se surpreenderam. Paulo parecia ter perdido a tristeza. Paulo ganhar uma força e uma elegância que a família nunca tinha antes notado. Paulo continuou a ser gentil com a mulher, mas nunca mais lhe pediu desculpas ou explicações, nem exigiu que fizesse amor com ele. Passaram-se semanas. A atitude de Paulo continuava firme e a disposição otimista instalou-se de vez. Maria sentia-se cada vez mais intrigada com a mudança miraculosa do seu esposo Paulo e teve mais simpatia pelas novas atitudes do marido, sábias e moderadas. E embora Maria persistisse em não amá-lo, ele melhorava seu desempenho como pessoa e como pai. Agora, os amigos procuravam Paulo. Era evidente que tinha se transformado num homem sábio. Quanto a mim, sou um sujeito profundamente curioso, talvez por ser o narrador dessa história. E eu, então, fui à mesma praça onde estivera Paulo a fim de procurar o tal mendigo. Pude reconhecer o mendigo imediatamente. Sem vacilar, eu sentei-me ao seu lado. Apresentei-me e perguntei o que ele tinha dito para aquele homem triste e com baixa autoestima há semanas atrás. O mendigo respondeu. Ah, lembro, lembro, lembro. Olha, eu não dei grande conselho. Disse apenas àquele sujeito que, com minha experiência de mendigo, aprendi que Nunca se deve pedir dinheiro e, pelas mesmas razões, jamais se deve suplicar amor. Moral da história. É verdade. O mendigo está absolutamente certo. Eu fiquei pasmo quando ouvi isso. Tão simples. Nunca se deve pedir dinheiro e, pelas mesmas razões, jamais se deve suplicar o amor. Essas são duas coisas que sempre nos negam quando as pedimos. Ah, e eu me lembro que, ainda sorrindo, o mendigo acrescentou. Olha, seu, o dinheiro a gente ganha. O amor se conquista. O amor, 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 o amor